Também quero dizer que foi tão bonito ouvir esse depoimento, inclusive do pai, o carinho com o filho, que também não é sempre que a gente vê, geralmente são as mães mais empenhadas, achei muito bonito. E parabéns pela moção, claro que a gente votará favorável. Eu tinha comentado aqui com o meu colega de bancada que nós podemos tentar, já tinha comentado com a Aline também, algumas ações via o governo federal, talvez seja coisas até, acho que a gente precisa se informar de relações internacionais, porque não é possível se há um acordo no início para esse fornecimento até permanece, para o resto da vida, simplesmente isso ser cortado de alguma forma. Acho que a gente também tem que ter cuidado quando fala, porque exige todas as relações diplomáticas, de países, enfim, mas acho que é muito importante esse espaço para a gente conhecer e também ver na medida do possível quanto nós aqui numa simples Câmara de Vereadores pode colaborar para que isso se resolva e não realmente como foi colocado. Acho que essa questão de usar pessoas aqui no Brasil, talvez em outros países, como cobaia, para ver se dá certo ou não, tinha que ter no mínimo essa garantia. Então, acho que é muito grave isso, muito grave isso que foi feito, e ser solidária às famílias, e dizer, acho que no que depender de nós, aqui os contatos que a gente pode fazer em nível federal, nós faremos. Obrigada. 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 Obrigada.